O Samba Pé de Passagem, dia 3 no Ideal Clube, Samba na Boca da Noite, festa de lançamento do Bloco Unidos da Cachorra para o Pré-Carnaval 2019, com todo o swing de Sérgio Lourosa e do consagrado intérprete de samba-enredo, Paulinho Mocidade. Participação Samba Pra Valer e Carlinhos Palhano. Vendas, lojas Blinkless, Ideal Clube, Cantinho do Frango e site ingressando. Telefone 3248-5688. Realização Eden Produções.